Abregação, doce por natureza. Chocolate bom, bom, mau, mau, mau. A doce positiva vai chegar à sua casa. Vais conhecer uma pessoa bem especial e já para não falar dos bolos. Começo a estravar um ovo, como é que vou conseguir fazer o chocolate famoso? Que nojo! Não perca a grande estreia da nova novela da TVI. Vamos até à fábrica? Tenho de rezar agora. Todas as vidas precisam de uma estrelinha. Viva a estrelinha! Viva! As de uma é metes noutra, não é? Vou e apanhar laranjas. Doce Fugitiva. Estreia dia 24 na TVI. E finalmente vamos provar os seus famosos chocolates? Primeiro estranha-se, pois, entranha-se.